Estou aqui na BR-316, ali à frente, um acidente automobilístico com vítima fatal. Por aqui já estão os peritos do IML e também a Polícia Rodoviária Federal fazendo o trabalho aqui no local para manter o trânsito fluindo normalmente. E nós vamos conversar com os policiais aqui no local para saber a dinâmica desse acidente. O que foi colhido aqui no local? Ele perdeu o controle? O que repassaram para os senhores? Pelos indícios aqui, o veículo saiu da via, do leite carroçado e chegou a tombar aqui nesse canteiro central. Mas assim, a dinâmica mesmo ninguém pôde falar, até porque aqui já é um local bem afastado, não é isso? É, mas aqui nós estamos fazendo os últimos levantamentos. O que teria acontecido? Ele estava de moto? Ele conduziu a moto. Chegaram a veicular umas imagens de uma possível bebida perto dele. Será que isso procede? Não, não, não procede. Não procede. A garrafa já se encontrava no local. Tá certo. E as pessoas acabam falando de alguns fakes, então é bom que eles esclareçam que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é isso? Mas o trabalho da PRF é justamente chegar aqui no local e fazer esse trabalho de levantamento e repassar os peritos, não é isso? Isso mesmo. Tá certo. Agradecer ao PRF Reginaldo, que está aqui no local, juntamente com outros policiais rodoviários federais. Ali à frente, já o corpo sendo removido para ser levado para o IML, familiares, muitas pessoas da família aqui no local. Sobre identificação, ainda não foi repassado para os peritos, mas está ali já o corpo sendo levado para ser colocado no rabecão do IML e, em seguida, levado para os procedimentos legais. Ali à moto, que havia sido conduzido pela vítima, ali no local, ali tem a PRF, tem os peritos. Enfim, infelizmente aqui ele deve ter perdido o controle e, infelizmente, por ser um local que não oferece tanta estabilidade, acabou perdendo a vida aqui nesse exato local que nós estamos mostrando para você, acompanhando aqui esse acidente com vítima fatal na BR-316, na noite de sábado.